É importante saber que essa regra também vale para as motos elétricas e as bicicletas elétricas e motor. Essa bicicleta que vem daí como elétrica e a motor, só quem pode dirigir essa bicicleta é quem tem capacete, que tiver com capacete, tiver com a carteira de motorista. Também se essa bicicleta for pega, ela também será recolhida. E quem é que vai fazer essa fiscalização? É o BPRV, o BBTRAN durante o dia e durante a noite é a Operação Lei Seca. Nós vamos fazer essa fiscalização intensa. E nós nos reuniremos amanhã com a Secretaria de Trânsito de Jaboatão e de Olinda para essas secretarias, esses órgãos de trânsito das duas cidades intensificarem essa ação.